Que história tem para hoje? Dia 25 de maio é o dia da indústria e também é o dia do trabalhador rural. Essas coisas têm muito a ver uma com a outra, porque o trabalhador rural, ele produz o que a indústria vai transformar. E o que a indústria transforma volta para o homem do campo. E que os trabalhadores do campo e da cidade se unam para poder reivindicar os seus direitos. Viva o movimento dos trabalhadores sem terra. Viva os camponeses. Viva todos os trabalhadores da roça. Viva os trabalhadores da cidade. Viva os trabalhadores operários da indústria e do comércio. E viva os trabalhadores, viva a luta do povo trabalhador, em geral, que luta sol a sol e fábrica a fábrica. Viva!